Faço parte da campanha dos romeiros. Fui muitos anos como romeira. Aí passei a ser condenadora. Tem 21 anos que eu faço a romaria Bom Jesus da Lapa. Sem falhar um ano. Viajo no final de julho, com 55 passageiros. Esse ano, por causa dessa pandemia, a gente não pode ir nos pés do Bom Jesus e da Mãe da Soledade. Peço a Bom Jesus pelo fim dessa epidemia, para a gente poder estar lá visitando o Bom Jesus. Enquanto a gente não pode estar lá nos pés do Bom Jesus, o Bom Jesus está na nossa casa. Todos os dias eu assisto pelos canais, pelo Facebook, pelo YouTube, a programação do Bom Jesus da Lapa.